Se você, se você me prometer, me prometer Meu cabelo pentia, minhas portas em graxa Me casarei, me casarei com você, meu bem Se você, se você me prometer, me prometer Que a TV vai assistir, que às oito vai dormir Me casarei, me casarei com você, meu bem Não estou pedindo demais Estas são coisinhas normais Que uma moça faz pelo seu rapaz Não estou pedindo demais Estas são coisinhas normais Que uma moça faz pelo seu rapaz Se você, se você me prometer, me prometer Ser sincera para mim Me amar até o fim Me casarei, me casarei com você, meu bem Não estou pedindo demais Estas são coisinhas normais Que uma moça faz pelo seu rapaz Não estou pedindo demais Estas são coisinhas normais Que uma moça faz pelo seu rapaz Se você, se você me prometer, me prometer Ser sincera para mim Me amar até o fim Me casarei, me casarei com você, meu bem 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 Se o teu bem te deixou Se quis um dia partir O que passou, já passou Vem, esquece de tudo e sorri Que um novo amor, um dia adivinhe Vem, esquece de tudo e sorri Que um novo amor, um dia adivinhe Repara bem a teu lado Pode existir um alguém Vem, que viva, apaixonado Sonhando em ser o teu bem Talvez seja teu novo amor que já vem Se esse amor também se deixar Quiser um dia partir Todo mal vai passar Vem, esquece de tudo e sorri Vem, esquece de tudo e sorri Que um novo amor, um dia Novo amor, um dia Novo amor, um dia adivinhe La, 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 la... Algo estranho em nosso amor está pra acontecer Com esse olhar fugindo ao meu não precisa dizer Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Um beijo frio você me deu, marcou a separação Daria tudo pra prender você no meu coração Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar os carinhos seus Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar os carinhos seus Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu tenho pra lhe falar muitas coisas, meu bem Que você nem pensou de poder escutar Eu confiei em você, mas você me enganou E agora me pede pra não te deixar Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu estava apaixonado e por isso talvez Eu não enxergava o que você fez Não, não me peça desculpa chorando baixinho Pois nessa armadilha eu não caio da vez Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Pela atenção que você dispensou Amigo, foi o seu amor que hoje telefonou Confessando me amar Eu perguntei o porquê Não quis me responder E eu fiquei a pensar Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Eu preferi um castigo A fazer contigo tal ingratidão Eu sei que você me faria o mesmo Um dia em tal situação Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de mim Ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra sim Ela é que saiu Ela é que saiu perdendo Ela também não serve pra mim Se ela não gosta de você Se ela não gosta de você Eu não gostaria de você Não gostaria de você Meu bem, eu não quero que me julgue atrevido Mas bem que eu gostaria de falar no seu ouvido Tudo que eu sinto por você, meu bem Eu gostaria de dizer, mas sei que vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse e você não falava Vai escorrer Se com insistência eu fico sempre a te olhar Nem queira saber o que estou a imaginar Prefiro que você não queira nem saber Eu gostaria de dizer, mas sei que vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse e você não falava Vai escorrer Mas vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse e você não falava Vai escorrer Vai ser um perigo Vai ser um perigo A CIDADE NO BRASIL 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 Mas você não ouviu Você se acostumou a me deixar Sem ao menos me dizer o que No entanto eu já sabia Você totalmente voltaria aqui Era só esperar Toda vez que eu me via Sempre estava com alguém Só voltava para mim Se não tinha mais ninguém Ninguém, ninguém Contigo da lista eu sempre Sempre fui brinquedo em sua Depois que você brincava Vem depressa me deixar ali Jogado no chão Toda vez que eu me via Sempre estava com alguém Só voltava para mim Se não tinha mais ninguém Ninguém, ninguém Ninguém O tipo da lista eu sempre fui Sempre fui brinquedo em sua Depois que você brincava Vem depressa me deixar ali Jogado no chão E ainda é muito tempo Mas eu não sei Mas você não vai poder Não me interessa se o sol um dia não brilha Eu me conformo com a luz que brilha o seu olhar Eu vou dizer Estou tão só, 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 só Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Já não importa quanto tempo tenha que esperar Se ainda tenho a esperança de você voltar Eu vou dizer Estou tão só, 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 só Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Já não importa quanto tempo tenha que esperar Se ainda tenho a esperança de você voltar Eu vou dizer Ei! Eu estou tão só, 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 só Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci somente pra te amar Você não sabe que eu nasci só lute pra te amar Você não sabe que eu nasci só lute pra te amar Você não sabe que eu nasci só lute pra te amar Você não sabe que eu nasci só lute pra te amar Você não sabe que eu nasci só lute pra te amar Tudo é tão diferente, quando a gente fica só, quando a pedra é esperança, de repente vira porra. Tudo acabado, tudo acabado, os lugares conhecidos, passo longe pra não ver. As pessoas me perguntam, me perguntam por você. Tudo acabado, tudo acabado. Triste é a verdade, que revela o seu bem. Quando ela confessa, existe outro alguém, alguém vem. Hoje as sombras do passado, povoado de ilusão. Tudo acabado. Tudo acabado. Tudo acabado. Você insiste em manter amizade com esse rapaz que você namorou. Se eu lhe pego falando com ele, considere terminado o nosso amor. Meu bem, não faça eu ficar zangado nem mais uma vez. Se quiser ficar comigo, ouça bem o que eu digo. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado, coisa que eu não sou. Só estou zelando pelo que é meu e oportunidade pra ele não dou. Não me interessa se você um dia ele namorou. Siga pelo seu caminho, deixe ele falar sozinho. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado, coisa que eu não sou. Só estou zelando pelo que é meu e oportunidade pra ele não dou. Não me interessa se você um dia ele namorou. Siga pelo seu caminho, deixe ele falar sozinho. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Eu juro não vou mais falar com você. Eu juro não vou mais falar com você. Eu voltei, eu voltei pra ficar. Não desejo mais relembrar. Quando eu te abandonei. Eu cheguei e te peço o meu perdão. Te entrego o meu coração. Por favor, não me deixa ficar. Eu sofro porque fiz você sofrer. Choro porque fiz você chorar. Sei que o perdão você vai me dar. Meu bem, eu juro. Desta vez eu voltei pra ficar. Pra ficar. Eu cheguei e te peço o meu perdão. Te entrego o meu coração. Te entrego o meu coração. Por favor, não me deixa ficar. Eu sofro porque fiz você sofrer. Eu sofro porque fiz você sofrer. Choro porque fiz você chorar. Sei que o perdão você vai me dar. Meu bem, eu juro. Desta vez eu voltei pra ficar. Desta vez eu voltei pra ficar. Desta vez eu voltei pra ficar. Playboy, Playboy. Sou pobre, só tenho meu bem. Não sei se você é feliz. Tem tudo que quer ou quis. A sua estrela sempre brilhou. Em berço de ouro nasceu. Nunca sofreu. Playboy, Playboy. Sou pobre, só tenho meu bem. Eu amo e adoro demais. A vida sempre lhe sorriu. Garotas, você pode temer. Mas deixa sem paz. Não leve meu bem, Que é a minha razão de viver. Por ela eu sinto que serei capaz de morrer. Por isso eu lhe peço pela última vez. Playboy, Playboy. Playboy, Playboy. Eu nada vou ter que perder. Se um dia eu tiver que sofrer. Pegue sua jaqueta ali. A sua morta envenenada. E vai embora daqui. E vai embora daqui. E vai embora daqui. Não leve meu bem. Não leve meu bem, Que é a minha razão de viver. Não leve meu bem. 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 E vai embora daqui E vai embora daqui Hoje estou sozinho Como eu quero Você foi embora E me deixou Eu estou feliz Assim Sem você junto de mim Eu posso viver Sem seu amor Acho que vou parar Até uma festa Só pra celebrar O que passou Dá vontade de sorrir Pois até já lhe esqueci Eu posso viver Sem seu amor Já lhe esqueci Só me deve Já lhe esqueci Já lhe esqueci Passa uma coisa, eu não me entendo Se sou tão feliz, então por quê? Eu estou chorando assim Se levantou triste e fico Não sei mais ao certo responder Na realidade estou mentindo Procurando ser o que não sou Sou apaixonado sim Hoje descobri enfim E não sei viver sem seu amor Joubi 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 J Deixa-me dizer Quanto eu te adoro Quantas vezes choro Meu bem Deixa-me falar Tudo que eu quiser Tudo que eu souber Também A todo momento eu penso em você Será possível que você não vê Que tão sozinho estou Tão pobre de amor Deixa-me sonhar Com o seu carinho Siga o seu caminho Pra mim Xa-la-la-la-la-la-la A todo momento eu penso em você Será possível que você não vê Que tão sozinho estou, tão pobre de amor Deixa-me sonhar com o seu carinho Siga o seu caminho pra mim Xalalalala Xalalalala Lá lá Xalalalala 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 Se você soubesse De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha Eu queria tanto E te imagino E te imagino Palavras lindas de amor Se você soubesse Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha Eu queria tanto E te ser baixinho Palavras lindas de amor Olha Eu estou chorando Mas sei que o pranto não vai parar a minha dor Olha Eu queria tanto E te ser baixinho Palavras lindas de amor Lá 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 Esqueças o que eu fiz Se eu não tiver teu carinho Eu serei cada vez mais infeliz Eu já fiz tudo Tentei um outro amor Mas reconheço e devo dizer Eu não consigo te esquecer Ou será que nada tens No lugar do coração Se tens prazer em me ver lamentando Posso até pedir perdão Pois eu notei Depois da nossa briga Que sozinho não sei viver Eu não consigo te esquecer Se não me deres teu perdão Eu vou seguir vivendo assim Eu não consigo te esquecer Ou será que nada tens No lugar do coração Se tens prazer em me ver lamentando Posso até pedir perdão Pois eu notei Depois da nossa briga Que sozinho não sei viver Eu não consigo te esquecer Pois eu notei Depois da nossa briga Que sozinho não sei viver Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Pois eu notei Depois da nossa briga Que sozinho não sei viver Aqui é o país tropical Trocamos o canhão pelo carnaval Acordo no meio-dia Abro meu jornal Deparo com a parte internacional Afora o pó que é branco Que situação Eu vou no guarda-roupa E pego meu calção Aqui é quente Bicho eu vou dizer Eu não sou sorvete Pra me derreter Quem gosta de duro é faqui Vai lá, vai lá Eu fico por aqui O chope geladinho Eu já sofri Eu não comparo O sol com a neve de vocês Não é da minha conta Deixa isso pra lá Peça mais um chope Pois eu vou ficar Bicho Eu gosto mesmo É de praia Moro Estou aqui É o maior parado Meu negócio É pra lá De meditação Estou na minha Aqui é quente Bicho eu vou dizer Eu não sou sorvete Pra me derreter Quem gosta de duro é faqui Vai lá, vai lá, vai lá Eu fico por aqui O chope geladinho Eu já sofri Gays Eu não comparo O sol com a neve de vocês Não é da minha conta Deixa isso pra lá Peça mais um chope Pois eu vou ficar Bopa Eu vou ficar Só isso São João E quando o Brasil Ganha a copa Eu vou ficar Peça mais um chope Que eu vou ficar Peça mais um chope Chá lá, 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 lá Peça mais um chope Queria, eu vou ficar Cheio muitos chope Oh, Sheila, Sheila será melhor Você ficar comigo, pense bem Oh, Sheila, I love you O seu passado e sua vida não me importa, não Estou aqui pra lhe ajudar a ser feliz, então I love you, I love you Oh, Sheila, baby, Sheila Oh, Sheila, baby, Sheila, meu bem Oh, Sheila, baby, você já tá de bem, se bem Oh, Sheila, I love you O seu passado e sua vida não me importa, não Estou aqui pra lhe ajudar a ser feliz, então I love you, I love you Oh, Sheila, baby, Sheila, oh, Sheila, baby Oh, Sheila, baby, você já tá de bem, se bem Oh, Sheila, I love you Oh, Sheila, I love you Amiga, escute o que eu pedi E não me leve a mal por bem Me deixe só com a minha dor Pois não pertence a mais ninguém Não precisa me dizer Só pensando em me agradar Que foi ela quem errou Pois eu venci Palavras não farão jamais Que ela volte outra vez Conselho eu já não quero ouvir Pois o meu sonho se desfez Vai que ainda é cedo pra esquecer Do que me diz Ainda é hora de chorar Eu choro sim Vai que ainda é cedo pra esquecer Do que perdi Ainda é hora de chorar Eu choro sim Eu choro sim Eu, 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 eu Nanor Tchau A CIDADE NO BRASIL Tantos lugares por onde passei Foi só lembranças que eu lá deixei Não adianta o passado lembrar Pois dessa vez eu voltei pra ficar O mundo dá muitas voltas Que a gente não sente nem vê E numa dessas voltas Eu voltei pra você O mundo dá muitas voltas Que a gente não sente nem vê E numa dessas voltas Eu voltei pra você Faz tanto tempo que você partiu Quase esqueci que você existiu Sem pretensão de querer me levar Vim encontrar outra vez com você Tantos lugares por onde passei Foi só lembranças que eu lá deixei Não adianta o passado lembrar Pois dessa vez eu voltei pra ficar O mundo dá muitas voltas Que a gente não sente nem vê E numa dessas voltas Eu voltei pra você O mundo dá muitas voltas Que a gente não sente nem vê E numa dessas voltas Eu voltei pra você O mundo dá muitas voltas Que a gente não sente nem vê E numa dessas voltas Eu voltei pra você Eu voltei pra você Eu pensava que você, meu bem Fosse aquilo tudo que sonhei Certo que você um dia Bem feliz me faria Meu amor, lhe entreguei Quantas vezes eu tentei dizer Mas você não me deu atenção Enquanto meu amor crescia O seu diminuía sem comparação Eu amei você Um pouco demais Meu bem, se eu soubesse E se eu pudesse Voltava atrás Eu pensava que você, meu bem Fosse aquilo tudo que sonhei Certo que você um dia Bem feliz me faria Meu amor, lhe entreguei Quantas vezes eu tentei dizer Mas você não me deu atenção Mas você não me deu atenção Enquanto meu amor crescia O seu diminuía sem comparação Eu amei você Um pouco demais Meu bem, se eu soubesse E se eu pudesse Voltava atrás Meu bem, se eu pudesse Eu não me deu atenção Eu não me deu atenção Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você não precisasse e você não pedia Foi você quem pediu, quase até insistiu, já comigo saiu Foi você quem pediu, quase até insistiu, já comigo saiu Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Se você não precisasse e você não pedia Foi você quem pediu, quase até insistiu, já comigo saiu Foi você quem pediu, quase até insistiu, pra comigo sair Foi você quem pediu, quase até insistiu, pra comigo sair Foi você quem pediu, quase até insistiu, pra comigo sair Oh, Charlie A sua vida Tem sido ruim, eu sei Sempre passando Dias iguais A sua noite acabou Mais um amor Oh, Charlie É um falso nome Aonde esconde Todo passado Oh, Charlie Não fique triste Guarda esta lágrima No lenço, amigo Que eu vou te dar Pois amanhã de manhã É um novo amanhã Oh, 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 oh Darling Em dias iguais Darling Em beijos iguais Darling Darling Histórias iguais Darling Já nem sonha mais Tchau 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 Um falso nome Aonde esconde Todo o passado Doutado Não fique triste Guarde esta lágrima No leço, amigo Que eu vou te dar Pois amanhã de manhã É um novo amanhã Oh, 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 darling Em dias iguais Gale Em beijos iguais Gale De histórias iguais Em beijos iguais Em beijos iguais Uma velha está queimando hoje É nosso aniversário Está fazendo hoje o ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia Todo dia, ao mesmo dia Toda hora É qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia Todo dia, ao mesmo dia Toda hora É qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Teus parabéns agora Teus parabéns agora E feliz aniversário, amor Teus parabéns agora Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Tem alguém Eu bem, vem me dizer Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor 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 Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana Que sem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao certo Qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Doce, doce amor Doce, doce amor Onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Doce, doce amor Que eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Foi você A causa, o meio e o fim Do nosso amor Doce, doce amor Doce, doce amor 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 Eu dei de mim o que você pediu Levou embora os meus sonhos Deixou comigo a saudade E pra você, eu era apenas um amor a mais Coisas passadas que a lembrança traz Que a gente finge até que já se esqueceu Foi você Foi você Foi você Foi você Foi você Foi você Quem conhece o mar de Ipanema Nunca esquece o seu feitiço Essa sua vida é um dilema Vê se dá um jeito nisso Se a moda muda, não muda o seu modo Eu me perco mudando você Passo e repasso Com o passo do passo Passando e pensando Por quê? Nunca teve mais de um problema Vivi no seu paraíso Vida não se encontra no cinema Vê se dá um jeito nisso O seu quadriflexo é colorido Mas você não sabe disso Seu vocabulário é resumido Vê se dá um jeito nisso Se a moda muda, não muda o seu modo Eu me perco mudando você Passo e repasso Com o passo do passo Passando e pensando Você tem amor à sociedade Nunca esquece o compromisso Viva e poluída na cidade Vê se dá um jeito nisso 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 Abertura Que a noite está no fim Se minha cara não lhe mete medo Eu quero lhe dizer um segredo Oh, te amo como quem Te amo, pacas Pode escrever Filme de terror, o robô estrangulou Já matou mais de trinta de uma vez Eu também não sei se falei que eu errei Já não sei se dois de um são três Se minha cara não lhe mete medo Eu quero lhe dizer um segredo Oh, te amo como quem Te amo, pacas Pode escrever Lente, autografe, focal, sensual, não faz mal Deixa a gente para mim Quero lhe seguir, quero rir Pra dormir aprendi Que a noite está no fim É trifocal Oh, te amo, 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 te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está meu convite É de papel de crepom Moro na casa amarela De telhado marrom Lá não existe mobília A gente senta no chão Fuma um cigarro amassado Eu toco o meu violão Angela Sou seu amigo Que você não vem Morar comigo Angela Sou seu amigo Que você não vem Morar comigo Angela 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 Aqui está meu convite Não leve a mão quando lê Moro na casa amarela Onde só falta você Ainda hei de ser famoso um dia Meu nome nos jornais você vai ler Vou ganhar mais de um milhão Comprar o meu carro Tão cantando na TV Vai pagar pra me ver no cinema Do que me fez irá se arrepender Daqui pra frente sou galã E outro canto Com meu termo de lamê Johnny McCartney você Johnny McCartney você Johnny McCartney você Gente famosa eu vou ver de perto Na casa do Roberto eu vou jantar Quando eu saio a rua A gente vem pedindo Pra um retrato autografar E os letreiros sempre luminosos Para o meu show anunciar Compre seu ingresso logo, logo Porque hoje Johnny vai cantar Não quero nunca mais me ver de novo E até seu nome já não posso ouvir Lembro do que fez e juro que não volto Só se você me pedir Ainda hei de ser famoso um dia Meu nome nos jornais você vai ler Vou ganhar mais de um milhão Comprar o meu carro Tão cantando na TV Johnny McCartney você 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 Estou voltando para casa, minha camisa amassada Mais um dia de trabalho que afinal chegou ao fim Estou voltando para casa, já comprei o meu jornal Meu café eu já tomei, todo dia é sempre assim E o ônibus não para de comer Recoço e começo a pensar Nas cenas que eu costumava ver Meu pão não vai latir quando eu chegar Venho por todo o caminho, relembrando em pedacinho Quando eu chegava em casa ela sempre estava só No portão me esperando, ansiosa me aguardando De minha mão ela tomava minha pasta e o paletó Meu ônibus não para de comer Recoço e começo a pensar Nas cenas que eu costumava ver Meu pão não vai latir quando eu chegar Lembro quando um certo dia, bem cansado eu chegava Sem saber que me esperava uma coisa bem pior Seu recado eu encontrei Quase não acreditei Dizendo que ia embora pra viver vida melhor Agora falta pouco pra chegar Mas hoje nem o cão vai latir Hoje já não há ninguém a me esperar O portão sozinho eu vou abrir Vou chegar bem devagar Pensar no paletó E fazer meu jantar Vou chegar bem devagar Pensar no paletó E fazer meu jantar Vou chegar bem devagar Eu arrasto minha vida Que é tristeza Que é tristeza e amargura Homem já desiludido O passado já perdido Por causa de uma mulher Trago sempre a incerteza Estampada no meu rosto Já não tenho esperanças Já perdi a confiança Mas contigo eu me confesso Amigo 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 Veja bem a minha dor Que eu demonstro nos meus olhos Hoje espelho de um fracasso Amigo 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 Veja bem a minha dor Que eu demonstro nos meus olhos Hoje espelho de um fracasso Amigo 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 Amigo, amigo, amigo Amigo, veja bem a minha dor Que eu demonstro nos meus olhos Hoje espelho de um fracasso Amigo, amigo, amigo Veja bem a minha dor Que eu demonstro nos meus olhos Hoje espelho de um fracasso Amigo, amigo, amigo Veja bem a minha dor Hoje me encontrei num sonho meu Logo este sonho se perdeu Então relembrei mais uma vez Seu sorriso timidez E o nosso amor Que se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso timidez E o nosso amor Que se acabou Tomei De seu retrato em minha mão Olhei O meu quarto solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Mas eu me conformo um dia Talvez Quem sabe em sonho Eu lhe vejo outra vez Mais uma vez Tomei Seu retrato em minha mão Olhei Olhei O meu quarto solidão Pensei A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou A saudade é o que restou Foi um sonho que passou Como nuvem lá no céu A saudade é o que restou Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa e fica de uma vez Em dois corações Quero estar eternamente apaixonada, amor Foi só assim a vida tem valor Sempre a seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa e fica de uma vez Em dois corações Quero estar eternamente apaixonada, amor Foi só assim a vida tem valor Sempre a seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Você tem que aceitar E tentar se convencer Que ele lhe deixou e já não quer saber Mais de você Você tem que aceitar Você tem que esquecer Vivendo de saudades Você só vai sofrer Ele nem pensa em você E não deve merecer Uma volta a mais do tranto que você Já derramou Você tem que aceitar Ele tem um novo amor Viva a sua vida Esqueça o que passou Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso recolher A poeira que ficou Raje os seus retratos E a lembrança que Dele restou Você tem que aceitar E quem sabe foi melhor Não fique assim tão triste Podia ser pior Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar A CIDADE NO BRASIL 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 COISA RARA QUE EXISTIU A MUITO SE EXTINGUIU APOSTO QUE O HOMEM JÁ ESQUECEU OH, OH, AMIGO NO DISCO VOADOR ME LEVE COM VOCÊ PRA ONDE VOCÊ FOR OH, OH, AMIGO MAS NÃO ME DEIXE AQUI ENQUANTO EU SEI QUE VEM TANTO A ESTRELA POR AÍ ENQUANTO EU SEI QUE VEM TANTO A ESTRELA POR AÍ ENQUANTO EU SEI QUE VEM TANTO A ESTRELA POR AÍ TANTO A ESTRELA POR AÍ SE EU DUVIDEI DE VOCÊ PEÇO QUE PROCURE ESQUECER EU SEI MUITO BEM QUE EU ERREI EU JÁ SEI EU JÁ SEI NÃO CABE A MIM JULGAR SEUS DEFEITOS VEM POR EM PROVA OS SEUS DIREITOS DEUS É QUEM SABE DA SUA VIDA MAIS DO QUE EU NÃO CABE A MIM JULGAR SEUS DEFEITOS VEM POR EM PROVA OS SEUS DIREITOS DEUS É QUEM SABE DEUS É QUEM SABE DA SUA VIDA MAIS DO QUE EU SE EU DUVIDEI DE VOCÊ PEÇO QUE PROCURE ESQUECER EU SEI MUITO BEM QUE EU ERREI EU JÁ SEI EU JÁ SEI NÃO CABE A MIM JULGAR SEUS DEFEITOS VEM POR EM PROVA OS SEUS DIREITOS DEUS É QUEM SABE DA SUA VIDA MAIS DO QUE EU NÃO CABE A MIM JULGAR SEUS DEFEITOS VEM POR EM PROVA OS SEUS DIREITOS DEUS É QUEM SABE DA SUA VIDA MAIS DO QUE EU NÃO CABE A MIM JULGAR SEUS DEFEITOS Vem pôr e crava os seus direitos Deus é quem sabe da sua vida mais do que eu Não cabe a mim julgar seus defeitos Vem pôr e crava os seus direitos Deus é quem sabe da sua vida mais do que eu Deus é quem sabe da sua vida mais do que eu Deus é quem sabe da sua vida mais do que eu Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Deus sabe que eu te amei e o quanto eu sofri Mesmo sofrendo como sofro agora Abandonado sem motivo algum Eu te perdoo só porque eu te amo Menina, não lhe quero mal nenhum Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Deus sabe que eu te amei e o quanto eu sofri Mas se amanhã você sentir saudades E uma vontade louca de voltar Eu te perdoo só porque eu te amo Menina, volte aqui pro seu lugar Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Deus sabe que eu te amei e o quanto eu sofri Mesmo sofrendo como sofro agora Abandonado sem motivo algum Eu te perdoo só porque eu te amo Menina, não lhe quero mal nenhum Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Deus sabe que eu te amei e o quanto eu sofri Mas se amanhã você sentir saudades E uma vontade louca de voltar Eu te perdoo só porque eu te amo Menina, volte aqui pro seu lugar Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Deus sabe que eu te amei e o quanto eu sofri Deus queira que você se dê muito bem Deus siga com você e te faça feliz Deus queira que você se dê muito bem Hoje eu vim decidido a dizer o que penso da nossa união Já é um caso perdido, não tem mais sentido e sem solução Não suportava viver mais um dia ao seu lado Sem ter amizade Tá chegando a hora, meu bem Agora eu faço o que me convém Eu perguntava a mim mesmo se era possível ficar com você Eu respondia que sim, mas lá dentro de mim eu estava a sofrer Não suportava viver mais um dia ao seu lado Sem ter amizade Tá chegando a hora, meu bem Tá chegando a hora, meu bem Tá, 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 tá Agora eu faço o que me convém Hoje eu vim decidido a dizer o que penso da nossa união Já é um caso perdido, não tem mais sentido e sem solução Não suportava viver mais um dia ao seu lado, sem ter amizade Tá chegando a hora, meu bem, meu bem Agora eu faço o que me convém Eu perguntava a mim mesmo se era possível ficar com você Eu respondia que sim, mas lá dentro de mim eu estava a sofrer Não suportava viver mais um dia ao seu lado, sem ter amizade Tá chegando a hora, meu bem, meu bem Tá, 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 tá Agora eu faço o que me convém Tá, 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 tá Tá chegando a hora, meu bem, meu bem Tá, 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 tá Agora eu faço o que me convém Jamais estive tão segura de mim mesma Quando escolhi ele pra ser meu grande amor Não é possível que o meu coração me engane O que ele sente é positivamente amor Isso é inveja fruto vindo do infortúnio De infelizes que o amor não conheceu Se Deus quisesse que esse homem me deixasse Não teria me indicado como um presente seu Uma paixão pode ser vista pelos olhos Daquele alguém que traz um brilho interior O nosso amor se corresponde mutuamente Nós somos surdos para o falso delator A nossa vida é tão completa de harmonia Que não dá margens para o nosso amor morrer Se eu desse ouvidos a essa maldade alheia Minha vida em vez de cheia era vazia e sem você Se eu desse ouvidos a essa maldade alheia Minha vida em vez de cheia era vazia e sem você Minha vida em vez de que eu sou 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 Uma paixão pode ser vista pelos olhos Daquele alguém que traz um brilho interior O nosso amor se corresponde mutuamente Nós somos surdos para o falso delator A nossa vida é tão completa de harmonia Que não dá margens para o nosso amor morrer Se eu desse ouvidos a essa maldade alheia Minha vida em vez de cheia era vazia e sem você Se eu desse ouvidos a essa maldade alheia Minha vida em vez de cheia era vazia e sem você Se eu desse ouvidos a essa maldade alheia Baby, mesmo assim eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Sempre te amar até o fim Ah, se eu pudesse Seria aquele alguém A quem você abraça E chama de meu bem Baby, meu amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não pode ser Baby, baby, eu sei Não sou ninguém Pra ter você Não sou ninguém Pra ter você Baby, baby, eu sei Não sou ninguém pra ter você Baby, mesmo assim Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Sempre te amar até o fim Ah, se eu pudesse Seria aquele alguém A quem você abraça E chama de meu bem Baby, meu amor O nosso amor Não pode ser Baby, mesmo assim Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Sempre te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Sempre te amar até o fim Até logo é muito pouco Por isso Por isso vim dizer adeus Vou partir Vou partir sem ter vontade Daqui Já sofri demais Daqui Pra voltar Eu vou te amar até o fim Para trás É tarde É tarde É tarde demais É tarde demais É tarde 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 São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida Do tempo desfaz Se eu vivesse pensando em tristeza Inconformado e pensando na dor Não teria mais Não teria mais nenhuma chance De encontrar Um novo amor São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida Que o tempo desfaz São coisas da vida Não voltam jamais São coisas da vida São coisas da vida Pare E pense um momento No meu sofrimento Vivendo tão só Agora pare E pense Veja Como é vazia Minha vida Se tem você Minha querida Pois se você Não vivo Fementou Um passo a mais Não faço um minuto Sem você Não tenho sossego Sem te ver A minha tristeza Não tem mais fim Se é impossível Se é impossível Ter você A vida Não tem razão De ser Me diga Que vai Voltar Para mim Pare Pare E pense um segundo Que nesse meu mundo Só falta você Agora pare E pense hoje Você não está mais ao meu lado Eu fiquei mal acostumado De tanta coisa De tanta coisa Que aconteceu De bom Pra mim Não faço um minuto Não faço um minuto Sem você Não tenho sossego Sem te ver A minha tristeza Não tem mais fim Se é impossível Ter você A vida Não tem razão De ser Me diga Que vai Voltar Para mim Pare A qualquer hora Que você me quiser É só me chamar A qualquer hora Que você me quiser É só me chamar É só me telefonar A qualquer hora Na semana No trabalho Lá em casa De manhã De tarde Minha namorada Já pode me chamar Em um minuto Eu estou Batendo Em sua Porta Alô Meu bem Eu tenho Que lhe falar De tudo Que você Tem que fazer É me telefonar Me telefonar Me telefonar Me telefonar Na 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 A qualquer hora Que você me quiser É só me chamar A qualquer hora Que você me quiser É só me telefonar Telefone mesmo Até de madrugada Pra você não tem Nenhuma hora errada Pode me chamar Em um minuto eu estou Batendo em sua porta Alô meu bem Eu tenho que lhe falar Que tudo que você tem que fazer É me telefonar 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 Na, 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 na A qualquer hora que você me quiser, é só me chamar A qualquer hora que você me quiser, é só me telefonar Na semana, no trabalho, vai em casa De manhã, de tarde, minha namorada pode me chamar Em um minuto eu estou batendo em sua porta Alô, meu bem, eu tenho que lhe falar Que tudo que você tem que fazer é me telefonar Telefonar, telefonar Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não sabe em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero Eu te amo, eu te amo A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Eu hoje resolvi partir Entrar num ônibus qualquer Pois nada tem andado bem Eu vou pra onde alguém me quiser Eu vou levar meu violão É tudo que eu tenho enfim Parece mesmo que eu nasci Pra ser sozinho até o fim Eu vou levando meu coração Cheio de sonhos e desilusão Talvez quem sabe se em outro lugar Seja feliz e acha quem amar Eu vou levando meu coração Cheio de sonhos e desilusão Talvez quem sabe se em outro lugar Seja feliz e acha quem amar Eu sempre fui um homem só O amor jamais eu conheci Devia estar chovendo sim Na noite escura em que eu nasci Só sei que tenho que partir Não me pergunte aonde eu vou Eu vou levando meu coração Eu sei que não estou bem aqui Eu sei que não estou bem aqui Eu sou feliz aonde não estou Eu vou levando meu coração Cheio de sonhos e desilusão Talvez quem sabe se em outro lugar Seja feliz e acha quem amar Eu vou levando meu coração Eu vou levando meu coração Cheio de sonhos e desilusão Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que alguém me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que ele quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Mas pra última hora Vale agora Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Sem desistir amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu